Eu sempre te falei, bem que te avisei Um dia eu iria embora, iria te deixar Agora não dá mais pra voltar atrás O meu amor morreu aos poucos, juro tanto Mas se tá arrependido, quer falar comigo Olha nos meus olhos, vai ver como eu mudei Eu te agradeço tanto, se hoje eu me canto Você me ensinou, eu aprendi a me amar primeiro Antes de amar alguém Que achando bem foi bom te conhecer Ah, agora você pede pra voltar Meu amor é tarde pra chorar Você perdeu a chance de me amar Segue o seu destino Se tá arrependido, quer falar comigo Olha nos meus olhos, vai ver como eu mudei Eu te agradeço tanto, se hoje eu me canto Você me ensinou, eu aprendi a me amar primeiro Antes de amar alguém Que achando bem foi bom te conhecer Ah, agora você pede pra voltar Ah, agora você pede pra voltar Meu amor é tarde pra chorar Ah, você perdeu a chance de me amar Segue o seu destino Segue o seu destino Você é só um menino Ah, agora você perdeu a chance de me amar Ah, 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 você perdeu a chance de me amar